Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 20 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós estamos exatamente no capítulo 25, intitulado Efeitos da Oração. Então, aproveitando a presença do nosso querido Wesley, ele vai fazer a nossa prece de gratidão. Querido Pai, muitíssimo obrigado. Obrigado pela oportunidade do estudo e aprendizado. Obrigado por nos educar, nos educar das diversas formas, como o Pai amoroso e bondoso faz. E aqui está uma delas. Aprender com as vidas de todos esses personagens. Aprender com as suas ações. Aprender com o que pensam, o que falam. Mesmo aqueles personagens que muitas vezes nos parecem maus, ruins, podemos aprender com eles, sim. Porque muitas das vezes, agimos e pensamos como eles. Que possamos mudar nosso ambiente vibratório. Que possamos policiar nossos pensamentos. E acima de tudo, que possamos ter a vontade firme para agir no bem. Tendo a base do estudo sólido e no coração. O amor e a vontade para seguir perseverando no bem. Muito obrigado, querido Deus. Fique conosco ontem, hoje e sempre. É sincero. Amém, Wesley. Então vamos lá, vamos ver aqui. A nossa querida Esmalha fez aquela oração. É ali dentro da, vamos chamar de enfermaria, né? Que é a nossa querida Carla Pavilhão. Eles chamam de pavilhão. Onde nós temos ali, quantas pessoas, Wesley? 1.980 irmãos em estado de sono, né? Mas a gente sabe que todos ali, vivendo o seu próprio inferno íntimo. Dessas 1.980 pessoas, com a prece de Esmalha, muitos se movimentaram. Mas quantos saíram do sono, tio Wesley? Apenas dois. Duas pessoas. E saíram bem, tranquilos, equilibrados? Desesperados. Desesperados? Como foi, tia Carla? Dementados. E correndo. Aí o André Luiz, não dá para parar, esperar, fazer socorrer. Eles falam, não adianta. Eles estão aqui, queiram ou não que eles estão dentro da instituição. E vai chegar uma hora que eles vão parar por conta das muralhas, né? Mas agora não adianta, no estado de perturbação que eles se encontram, tentar conversar ou falar. Então eles estão dentro da instituição. Vai chegar uma hora que eles vão parar. A semana passada, o nosso querido Augusto leu a fala do senhor Aniceto na pergunta. Por que ele diz assim, ó? Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Por que que eles ficaram assim, perplexos? Por que só dois. Porque o Alfredo achou que foi ótimo. E para eles foi horrível. Horrível. Alfredo disse, nossa, que bom, né? Maravilhoso. E ele disse, mas poxa gente, quase duas mil pessoas. De duas mil pessoas, só dor levantaram. Para eles aquilo foi o quê? Um fracasso. 0,000% se levantaram, né? Aniceto, percebendo-nos então a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Vamos agora ticar essa fala do senhor. Aniceto. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Porque nós, quando estamos aqui encarnados, nós realmente não temos a consciência do poder da prece. Não temos. Então, você imagina o que é você estar... Se percebe... Primeira coisa, eu tenho que me perceber. Se eu estou vigilante, eu percebo que eu estou tendo um ataque mental. Porque, quando querem nos desestruturar, esses espíritos perversos, eles pegam o nosso pensamento. Então, se eu estiver atenta aos meus pensamentos nesse processo do conhece-te a ti mesmo. Então, eu logo identifico. Meu Deus, eu estou num turbilhão de pensamentos terríveis. Logo, estou sobre influências perversas. Você imagina que é nesse momento você poder parar e fazer uma prece? E uma prece é... Eu me via, eu vivi essa experiência, não diretamente no meu pensamento, mas as pessoas em torno de mim me atacando. Uma coisa impressionante. E eu fechei os olhos com tanta força e disse, em nome de Deus Todo-Poderoso. Pensa, em nome de Deus Todo-Poderoso, amparai a todos esses espíritos que estão me agredindo. Gente, eu juro para vocês, foi instantâneo. Foi instantâneo a mudança das pessoas. Porque não estava fácil. Então, quando eles não conseguem nos atingir... Porque é aquilo que eu digo, quando a gente se avora a fazer um trabalho em nome do Cristo, te prepara. Vem os aplausos? Vem. Vem os elogios? Vem. Vem as pedradas? Vem. Porque só se joga pedra em árvore que está dando fruto. Então, quando eles não conseguem nos desestruturar psiquicamente, o que eles fazem? Atacam as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, olha o poder da oração. Então, se nós estivermos vigilantes para perceber que o nosso pensamento está tomando um caminho escuro, ou que as pessoas em torno de nós estão nos agredindo, eleva o teu pensamento em uma prece. Utilize esse recurso. Ou se você, de repente, está caindo em uma tentação, eleva o teu pensamento em uma prece. Ou se, de repente, o teu pensamento está se tornando um pensamento que não está de comum acordo com o que você estuda, eleva o teu pensamento em uma prece. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Não há, não existe prece sem resposta. E é um recurso pouquíssimo utilizado por nós. Por que nós, ao iniciarmos um trabalho, fazemos questão de elevar o nosso pensamento e pedir a Deus a proteção? Porque isso aqui não é um trabalho comum. Isso aqui não é um trabalho de ordem horizontal. Isso é um trabalho de ordem vertical. Eu não tenho capacidade moral para fazer um estudo desse. Eu preciso da condução dos espíritos superiores. Nós precisamos. Então, eu preciso evocar através de uma prece. E, ao final, agradecer pela presença deles. Da mesma forma, se eu estou dentro de casa, é por isso que eu digo, você está acompanhando o estudo em casa, não pule a prece. Não faça isso. Porque se você acompanha a prece, você também se torna, nesse momento, alguém que está orando. E não deixe, no final, de agradecer o jantar que foi servido. O maná dos céus. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, porque quando a nossa querida Esmalha orou, ela pedia algo pessoal, particular? Não. Ela pedia por quem? Por todos aqueles que estavam doentes. Por todos aqueles que estavam doentes. Logo, ela era movida por qual sentimento? Por amor. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a Criatura. A oração, filha do amor, a oração não é a mãe. Essa oração, ela é filha do amor. O movimento maior é o amor, que gerou a oração. Uma oração gerada num coração que muito ama. Por isso que a Aniceto, lembra que a Aniceto ia ser convidada para orar? O que ele disse? Não, não. A pessoa com maior capacidade aqui para fazer isso, é esse coração materno chamado Esmalha. É comunhão entre o Criador e a Criatura. Constituindo, assim, o mais poderoso, o influxo magnético que conhecemos. O mais poderoso. Então, uma oração, filha de um coração que muito ama, o influxo é muito mais poderoso. É por isso que o nosso Chico tinha uma frase, assim, que ele sempre dizia, que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. A oração de quem muito ama. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Você entendeu isso aqui? Eu vou repetir. Acresce anotar, olha, acrescenta essa informação. Porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Às vezes, você, com raiva do marido, porque ele não chegou cedo, emendou e foi para o Forró-Bodó, e você pede, tomara que ele sofra um acidente. É um pedido bom ou é um pedido maléfico? Pode acontecer? Pode acontecer? Vamos ver o que ele nos diz disso. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, qual atitude mental? Boa ou ruim? Ruim. Maléfica, ruim. Estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. E esse além é de espíritos bons ou espíritos perversos? Perversos. Você entendeu, gente, o perigo? Com quem está sendo a tua associação? Se a oração traduz a atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, vai para cima. Buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos a divertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores. Então, a minha oração de amor, ela é vertical, eu evoco espíritos superiores. A minha oração perversa, ela se torna horizontal e eu me associo a espíritos inferiores. entrelaçando-se nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, vocês entenderam isso? Então, aqui você não precisa me perguntar sobre a magia negra. Tem espíritos para atender? Tem. E você estará entrelaçados com esses espíritos. Tia, isso vai pegar no outro, isso vai depender do quê? Conduta moral. Põe uma coisa na tua cabeça. Não é o sal grosso que vai te livrar disso. O que vai te livrar disso é a tua conduta no bem. Porque a tua conduta no bem levanta a legião de espíritos do Senhor para te proteger. Entendeu? É o bem que te protege. Não é banho de flor, banho disso, banho daquilo. Os paladrapos vão no umbigo. Os paladrapos vão no umbigo. Gente, eu não sei nem o que é isso. Para proteger dos maus espíritos, Tia. Aí você... Eles entram pelo umbigo. Eles entram pelo umbigo. Aí eu volto e digo, Kardec, bom senso. Senso. Para um irmão que não é espírita, a gente até entende, mas para quem é espírita acreditar nisso, não é espírita, é frequentador de casa espírita. Nunca estudou Kardec. Para acreditar num trem desse. Tudo é o quê? Sintonia. Enfia isso na cabeça. Sintonia. Para finalizar. É razoável, porém, destacar que toda prece, toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata. A prece de esmalha foi, como ela coloca aqui, foi pessoal ou foi para ela? Não. Ela pediu para quem? Olha, nós tivemos uma experiência na pandemia, nós nos reunimos, nós fizemos live todos os dias para unir o nosso pensamento e orarmos em conjunto. Vocês lembram disso? Nós tivemos testemunhos, inclusive da nossa Naná, que estava na UTI. Ela dizia, tia, tia, eu sentia a prece de vocês. Um bem-estar enorme. Ela disse que, inclusive, uma vez, ela estava entrando em pânico. Olha só. Ela disse, eu te vi dentro da UTI. Dizendo assim, chama Jesus. Por que você não chama Jesus? Ela disse que ela estava entrando em pânico. Ela me viu. Tia, eu te vi na minha frente. E não foi só Naná. Outros corações falavam naquela hora do bem que eles sentiam. Era um pedido pessoal? Era por todos. E olha o que ele diz aqui. Forças supremas do bem, delas recebe respostas imediatas em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem, porque você lembra do que caiu do céu, o maná que caiu sobre todos eles? Fluem das esferas mais altas, os elementos força, que vitalizam o nosso mundo interior. Quem estava orando recebeu, recebeu. Quem estava dormindo recebeu? Também receberam. Não acordaram por quê? Porque ainda não estavam aptos. Mas a assistência chegou. Assim somos nós. Quantas vezes a gente faz um diálogo? Quantas vezes a gente faz um estudo desse? Isso aqui é o maná do céu. A pergunta é, vai servir para a nossa vida? Eu estou ouvindo, escutando, vou praticar? Entende? Então não é diferente de quem está ali dormindo. Receber, receberam. Foi aproveitar, nem sempre. Elementos, forças que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. gente, um parágrafo, mas que nos traz lições grandiosas do nosso querido Aniceta. Foi bom? Vamos em doses homeopáticas. Ticamos, bem ticadinho. Agora vamos refletir no que aprendemos. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque nós, quando estamos aqui encarnados, nós realmente não temos a consciência do poder da prece. Não temos. Ou se você, de repente, está caindo em uma tentação, eleva o teu pensamento em uma prece. Ou se, de repente, o teu pensamento está se tornando um pensamento que não está de comum acordo com o que você estuda. Eleva o teu pensamento em uma prece. Não há, não existe prece sem resposta. E é um recurso pouquíssimo utilizado por nós. Põe uma coisa na tua cabeça. Não é o sal grosso que vai te livrar disso. O que vai te livrar disso é a tua conduta no bem. Porque a tua conduta no bem levanta a legião de espírito do Senhor para te proteger. É o bem que te protege. Quantas vezes a gente faz um diálogo, quantas vezes a gente faz um estudo desse, isso aqui é o maná do céu. A pergunta é, vai servir para a nossa vida? Eu estou ouvindo, escutando, vou praticar? assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos então agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o amor de nossa vida e aos nossos amigos espirituais aqui presentes. abençoa-nos, Senhor, a essa nação, a esse Brasil, a esse planeta. Que assim seja. abençoa-nos, abençoa-nos,